Hey! 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 Caralho, man. Caralho. Vitor efez, mano. Vitor efez, mano. I ain't no activist, I'm the protagonist. I don't go capping it, I fly solo like one cup in a cabinet. The cabin's the cabinet, they trust me and landing it. They call me the advocate, they'll slide like an abacus. Boy, it means world, everybody been savages. I just wanna really know how much a Joe Shooter average is. I'm not no nice guy, I'm just a good guy. The bad guys should really stay on my good side. I smell my roses younger than the good died. The Illuminati couldn't see me with they good eye. They think they Heath Ledger scary, they just Jack Nichols. I'm assigned to my city like the Bat-Signal. Young Chosen One, Golden Boy, De La Hoya. It ain't too many me's, rest in peace to Vern Troyer. I was younger than I seemed as a kid. I mean my G-17, 18 in the head. I mean I'm only 25, but I'm Motown 25. Bet I get a statue in my hometown when I die. And rhyme you done, I'm expecting resignation and open investigation on all these paid vacations for murderers. Thank you. Salve, salve depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. We're here for another one. Classic. The first classic of Cuca Beludo in the command of Santos. We arrived here in Santos at about 3.10am. We arrived at a good time. But that's it. We expect a victory that will be very important. We're here for a good one. Really sorry. What kind of Hildo and Sid won't suffer for this matchups. We've got to sit in the 78 prueba. Let's go on the 78 exemple followed by Architects then. Then today's trial was very 지난. We won't be reached in case Usually It wasn't possible. But Manu Gui here, why not going into the club. No隊 never results. So far we were to go to you right now. We came here here four to go to through for Santos though. They're going to stay in there. In�� longİng to know Santos, as you will have to climb. Nós vamos subindo, chegando mais perto ainda, cada vez mais a Libertadores. É a satisfação de ir no aeroporto. Satisfação toda minha, tamo junto irmão. E a expectativa aí. Vitória tranquila hoje, vamos parar na tabela, vamos nessa. Hoje Vila Belmiro, clima de clássico, da hora demais, tava até com musiquinha ao vivo lá, fogos estralando, torcida em peso, tudo conspirando a favor por hoje né, mas não podemos esquecer que os bastidores do Santos estão bem quente aí também, tá uma confusão né, pra falar a verdade, tá uma zona. Os sócios que eu conheço, a maioria tá a favor do Pérez, dizendo que os caras que querem entrar, é os caras que querem voltar pro poder, não tá nem pro Santos, só que é cargo né. Interesse próprio, e tá nem aí pro Santos. Esses caras que tão aí, tão querendo tirar ele, não é se eles estão na verdade. Esse daí não é o Santos, esse daí é o Belém do Santista, o Belém do Santista, o Belém do Santista, o Belém do Santista vai vir aqui e vai falar o que o Belém do Santista continuar, essa é a minha opinião. Com o presidente, que menos tempo fez uma fita dessa aí mano, o nosso time tá em horda, era contestado hoje porque é isso. Nós vai ganhar de 2x0 fácil, em cima da bicharada, certo? Pedrão, salve aí de Campinas, certo? Tamo junto aí. Campinas, tudo nosso, Campinas representa demais mano. 0x19 aí, 2 gols de Gabigol aí, 2x0 pra nós. É isso, pra cima, pra cima rapaziada, é nóis. Roger Monstro aí, veio de Londrina, Paraná. Os Bambi é freguês, não adianta os caras falarem, ah não sei o que, o Santos detona os Bambi. 2x0 peixão hoje, vamos seguir, vamos caminho da Libertadores, Paraná em peso. Londrina, Campo Morão, Arapongas, Uraí, Cornelio Procópio, Paraná em peso, Santista lá é mato. Jarenu, SP, interior de São Paulo, mil quilômetros, mas estamos aqui pela paixão que é o Santos Futebol Clube. E o Bruno Henrique vai aguardar um outro. Eu já gosto dos Santistas do Paraná. Ele ainda agora mano, me fazendo questão de pagar uma cerveja mano, não tem nem o que falar. Paraná estamos juntos sempre mano, é o Santos. Aqui é o Santos, independente da distância, Santos, Santos, Santos. Vamos brindar aí, vamos brindar. Aí ó, um brinde. Roger Monstro, valeu. Paraná. Um brinde ao hat trick do Gabigol de novo hoje, pra cima. Santos. Doce. Toque doce. Doce, doce, doce. Doce, doce. Doce, doce, doce. Galera. Com essas campestinais centros, caralho. Vê essa fila aí. É uma vergonha, é uma vergonha. É uma vergonha aí. É uma vergonha. A gente chegar a capturada na nossa quebrada e cem barrado na porta da Vila Belvinha irmão. é uma vergonha, tem que melhorar irmão. É uma vergonha isso aí ó. Tem que melhorar, mano. É futecece, pai. Nós entramos no pagaígui. Os caras falaram que não é diferente. Os caras pés de sócio, os caras pés de sócio, vamos fazer isso aqui ó, deixa o torcedor na porta do estádio, tira só, vamos tirar sócio aqui a Santos, caralho. Isso aí, vai começar o jogo logo mais, nós estamos aqui na fila, fila de sócio, e não entra, não entra. Respeita o torcedor, respeita o torcedor, respeita o torcedor. Demorando pra caralho aqui pra entrar, mas estamos aí, minha expectativa aí gente, o pessoal aí, a Jaque. 3x0 tá bom, é isso, amém, vamos que vamos, pra cima da bicharada. Depressivo é nóis, hein? É nóis. Não cara, olha, realmente ó, outro problema na Catraca, não é fácil, a torcida do Santos sofre com isso. Isso aí é Pacaemboa, é Virabelmiro, todos os jogos, aproveitando a oportunidade, curte lá meu canal, Marcelo Delmiro, narrador. Curte lá. E assim, as brigas internas não podem refletir no sócio e nem no torcedor, que as brigas internas tem internas. Que nós torcedores, que ocupamos em graça, não temos que passar por isso aqui não. Cada vez é um B.O. Abraço. Vamos lá. Sangue Ubatuba, Sangue Ubatuba sempre representa. É nóis, caralho, é o Santos. Valeu, irmão, tamo junto, velho. Vamos passar por mim, cara. Eu não falei que o Gui ia entrar sem ingresso, que ele não ia entrar no jogo, tava sem ingresso. Olha quem tá aí. É nóis, caralho. Tinha o passado e o presente só de glória. Nascer, viver e no Santos morrer é o orgulho que vem com os olhos. E no Santos morrer é o orgulho que vem com os olhos. Até as cativa lotada. Até as cativa lotada. Até as cativa lotada. Eu chamaria até morrer. Primeira vez que não é final, a cativa tá lotada aí. E sempre sentou. E mais forte que você. Solta a bola, porra. Vai, porra. Vai, porra. Nossa, valeu, valeu. Agora eu quero ver você chorar. Você vai ser, você, quando eu preciso jogar. Você vai ser, você, quando eu preciso jogar. Vamos lá. Vai, porra. 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 Bom toque de bola no time, hein, Jimer? Boas jogadas. Boa jogada. Boa jogada. Aqui que joga esse Sanches, hein, mano. Que bola. Corrigiu o meio aí. Concertou o meio. Que homem. Que homem. Que homem. Que homem. Nosso 10 vs 7. As chances estão jogando bem, marcando bem também. Você precisa caprichar um pouco mais no contra-ataque. Todas as chances estão sendo nossas, por enquanto. As chances estão jogando bem. Solelicherह. Como GORDON. Sinto. Sinto. Asstu ci Ottawa. Alião! O Santos está bem, jogou bem, jogando bem. O Santos está bem melhor que os caras, criamos chance, mas o FOG é isso, o time dos caras é cascudo, não vai ser fácil no segundo tempo não. Valeu, Kuka! O que você achou do primeiro tempo? No primeiro tempo eu estava na rua. Só falta o gol. Só falta o gol, para a minha servilização. Mas o Sanchi joga a bola, o Sanchi joga muito, mano. O Sanchi joga muito, mano. Ademir Quintino aqui na arquibancada. O irmão gêmeo aqui do Ademir Quintino na arquibancada, olha. O jogo está mais difícil agora no segundo tempo. Igual o Rafa, o golo que seria. O jogo está mais difícil. Mas estamos tentando aí. E acho que vai dar certo, mano. Vamos lá. Oh, que isso quer dizer está expulso? Caralho, mano! Caralho, mano. Espeita a limpeza Vai pro Cabal, lateral na área É o Filho da Prima, é o Filho da Prima, é toda vez isso, toda vez É a Copa do Brasil contra o Cruzeiro e ninguém avisou a gente Mano, olha isso, o cara se levantou a plaquinha de um minuto É juiz, vai tomar no cu 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 Jogando pra gente né, então perdemos algumas chances Não demos chance pros caras, perdemos mais chance De gol, mas tá bom De circunstância É nóis É nóis Tudo nosso É nóis Pessoal de Viedo representando sempre É isso O pessoal tava na dúvida O que que era aquele paraquedas, paragladas O que que porra era aquela assim voando Mas eu vi lá Aí ó A bandeira tá ao contrário Arrumando Não pô, mas no começo Na hora que Quem foi ó Os responsáveis O pessoal aí da camisa 10 do Santos Tá um punido infelizmente aí Com a brigada do Pacamibu, mas não pode deixar de apontar É isso, é no Santos É Santos até nos ares Santos até no céu Sempre Sempre Guga monstro aí mais um que tá adquirindo nossa faixa aí oficial O Santos Depressivo E esse jogo aí hoje, Guga O que que você tem a dizer? Só deu nóis Só faltou o gol Falou tudo Nós amamos o Rodrigo Nós adoramos o moleque Ele é, mano Ele é zica demais Ele é monstro Representa, rabisca Mas você faria o gol que ele perdeu? Mano, eu mesmo com essa barriga Eu faria, parça Mesmo com essa barriga E com a cerveja na mão ainda Com a cerveja na mão ainda E eu que tava no portão 24 lá, mano Atrás do gol, mano Mano Ali foi foda, velho Ô mano, deu até um Passei até mal na hora de tanta raiva, mano Assim, pelo menos o time jogou bem, né? Jogou bem, com vontade Pressionou e mostrou que o Santos tá aí, mano Tá vivo, tá vivo Tá vivo, cara I don't get no paper, I got a sign at the bottom Still in my bag like the fries at the bottom And I can't do nothing right They gon' always be at me I miss a Crane's interview They try leaking my Addy I donate to the schools next They call me a deadbeat daddy But sometimes get in that round of business I got a hit list so long I don't know how to finish I bought the Chicagoans just to run you racist bitches Out of bitches I'll see you on the back Okay... And then Now you didn't listen I click that